Tenho insistido várias vezes sobre o atraso em que estamos no lançamento dos fundos comunitários. Ainda temos, segundo o Ministro, que anunciou hoje, 14% do anterior quadro comunitário por executar. É incompreensível que se for falar com as ações empresariais, todos se queixam que não foram envolvidos no desenho da nova estratégia de fundos. Se for falar com as autarquias, todas se queixam que não foram envolvidas no desenho dos fundos. Se formos ver as regras que o Governo tem vindo a apresentar, elas são fortemente limitativas do acesso às empresas. Portanto, se o Ministro Paiás Maduro saísse do gabinete e processe os pés na terra, fosse às empresas, fosse falar com as autarquias e percebesse qual é a realidade do país onde está e não o país onde estudou e onde viveu, talvez, efetivamente, os fundos comunitários estivessem a produzir mais resultados e já na nossa economia.